tá vindo gente aqui? da loja? tá vindo aqui ou não? o que é isso? o que tem ali? olha lá o tamanho da iguana nossa que susto, eu vi que ela tava nossa, ela muda de cor mesmo olha isso gente, nós íamos fazer um vídeo de dumpster olha o tamanho dessa iguana, ela quer passar a cerca caga tá, tadinha não, eu nem vou me chegar perto pra não assustar pessoal cheguei aqui num dumpster que eu já vim três vezes em seguida mas hoje, hoje tem alguma coisinha aqui, não é muito mas tem, olha, vou mostrar aqui pra vocês, tem uma cama de cachorro, é nova, tá com a etiqueta já faz a pós-cachorro já o pior que eu comprei vai chegar tem shampoo e ali tem um vazinho então eu vou pular pra dentro mas temos 4% de bateria vamos ter que correr pegar o celular lá deixa eu pegar essas coisinhas e pegar aqui mesmo peraí, peraí olha isso mas alguém, tipo, o que será que é isso? ai, derramaram coisa em cima não, acho que alguém devolveu que susto eu acho que alguém devolveu essa cama tá suja, tá fedida outro dia, cheguei aqui dar uma olhada no dumpster e o sofá continua aqui mas pelo que eu vejo as pessoas jogam coisas aqui também, ó tem visto dos moradores aqui também, ó esse aqui é morador esse aqui é coisa da Burlington jogaram um sutiã não cortaram, gente, ó tá novo? só que tem mais coisa aí ai, minhas aves não não embaixo não tem mais nada só que jogaram aqui coisa deixa eu limpar esse saco deixa eu limpar esse saco não, é lixo com comida o que é isso aqui? olha esse aqui olha nossa, tem alguém fazendo barulho olha um quadro novo olha 29 dólares vamos levar vamos levar joga mais coisa joga mais coisa o que é isso aqui? olha um simples vestido o que é isso aqui? olha esse essa caminha eu não levei outro porque isso daqui é é xixi de cachorro aí nem que lave as minhas cachorras não vão usar porque fica o cheiro penetrado não sei mais coisa não agora acabou eu ando meio ressabiada ainda né, gente porque é um lugar novo então Adelina anda meio ressabiada nos danos até o pegar o ritmo mas ó a gente chama um quadro peraí deixa eu descer ai olha isso é um quadro novinho ó 30 dólares tá com o negócio da etiqueta deve ser que alguém devolveu vamos levar porque se não serve pra mim serve pra alguém ó olha como é que fica bonitinho meio molhado e um cinto ó de usar com um vestido ah e o sutiã que a gente dá pra alguém que queira ó de grão em grão a galinha enche o papo né de pouquinho em pouquinho a gente vai fazer um baita de um vídeo eu quero ver se mais tarde eu saio explorar outros dumpsters eu passei hoje em um outro mas tinha cadeado então não deu pra ver e aí eu vou mapear as lojas sabe aquela negócio mapear pra ver se eu se eu acho as coisas e olha isso aqui foi as coisinhas que nós achamos ontem ó depois eu mostro melhor pra vocês lá em casa ali tem uma caixinha com mais coisa tá vendo o pessoal já é outro dia já é várias vezes que eu venho aqui só que eu não tenho gravado todas as vezes né e vamos ver se hoje tem alguma coisa o sofá continua aqui o pessoal da loja jogou coisa aqui do lado vamos ver se eles jogaram alguma coisa interessante deixa eu ver olha ali olha ali jogaram coisa Agatha jogaram um banco de carro jogaram tem até uma bola aqui ó uma bola novinha só tá suja uma roupa aqui mais um lençol de diamante o outro banco do carro ó o outro banco deixa eu ter mais coisa ali olha jogaram aqui outra parte do lençol ó vem aqui tá tão cheio não dá nem pra entrar aqui tem mais coisinha ali ó vai botando tudo lá no carro já ah esse aqui é doce gente esses doces eu não vou levar olha olha o que tem aqui aqueles copos de metal de inox deixa eu colocar aqui ah deixa eu guardar as coisas lá no carro deixa eu ver se eu consigo pegar mais coisa nessa é a caixa vazia vamos ver tem ali ó ah tem mais coisa tem que ir lá pelo lado de lá eu acho nossa tá muito cheio aqui gente olha pega esse copo aqui ó eu vou ter que dar uma entradinha ali nem que seja na pontinha do negócio você me filma aqui olha aí olha isso um vestido as fronhas ó do 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 outro outra capa de carro a outra fronha ó achamos tudo achamos tudo mais coisa ali ó o barbeador novo e aí achamos um dumpster bom pessoal achamos um dumpster bom acho que é um top sei lá torneira minha alegria de achar um dumpster bom de pouquinho em pouquinho a gente conseguiu coisa vocês viram olha a tampa do copo a tampa do copo e um bichinho ó pimenteiro eu achei que tem uma sacola uma sacola que é assim que eu faço por dentro ó filha me dá a câmera e vai colocando as coisas na sacola tá vindo gente aqui? tá vindo da loja? ah não de carro deixa que venha só vão olhar as coisas que nós achamos tá vindo aqui ou não? não só tá passando pra ela foi embora já chegou tarde eu acho que ele vim catar lixo também mas hoje eu cheguei primeiro tem dias eu mereço levar hoje faz dias que eu tô procurando essas coisas nesses dumpster acabou só tinha por cima vocês lembram que eu fui vendo todo dia olha o que tem aqui ainda cheio ah mas tá quebrado esse quebrou a pessoa deve ter ó uma camiseta da Nike não da Nautica a pessoa deve ter falado ih chegou concorrência acabou acabou vocês viram que todo dia eu tenho vindo então as coisas que estavam é por cima mesmo vambora é isso aí gente quem persiste consegue vambora vambora pro próximo que tem mais um na lista ai deixa eu sair vou usar o sofá pra sair pessoal pra quem tava aí é pedindo dumpster na Cidade Nova conseguimos vocês viram aí que foram vários dias várias tentativas eu ainda tô meio assim meio acanhada indo devagarinho mas conseguimos algumas coisinhas de pouco em pouco a gente conseguiu vocês viram que esse dumpster que eu tenho ido vários dias seguidos eles jogam só que também tem concorrência então quem chega quem chega antes leva e eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui recuperar essa semana olha vamos começar daqui deste lado pra lá esse quadro bonito olha ele é um tecido ele tem o preço aqui olha de 29,99 por que que jogaram fora eu não sei não sei se ele tá sujo ou ele não tá ó tá bem bonitinho olha novo novo ó com etiqueta e tudo aqui gente olha olha isso e eu achei interessante mas não combina com nada aqui em casa então pra mim não vai servir vou doar pra alguém pra quem quiser né esse porta treco olha porta pincel 9,99 de 15 por 9,99 não tem nada 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 só uma sujeirinha aqui ó acho que porque sujou de cola sei lá alguma coisa e aí eles acabaram colocando ali pra jogar fora porta pincel tesoura utensílio que você quiser colocar aí esse esse negocinho aqui ó uma sujeirinha pra decorar a casa olha music vibes olha que bonitinho ele é de madeira embaixo e aqui é uma madeirinha mais escura e dá pra pendurar na parede mas eu acho que eles colocaram o contrário o negocinho ah não assim ó só virar aqui e pendurar na parede bonitinho esse né gostei aí tem esse potinho aqui de vidro olha a tampa dele tá quebradinha como se fosse uma marmitinha tão vendo ó tá quebradinha só um pedacinho porque ele veda igual ó então dá pra fechar ele e vedar essas tampas às vezes eu acho as tampas gente de vez em quando eu encontro a tampa então vou guardar no potinho de vidro porque esses potes de vidro são ótimos são melhores do que aqueles de plástico ó mas ele veda ó tá vedando então dá pra dá pra usar de boa ainda esse vazinho que dá pra gente consertar né tem que juntar pra fazer um vídeo dando uma segunda chance uma bola olha não tá furada uma bola da puma então é só a gente terminar completar de encher ela olha 10 dólares seria essa bola aí às vezes fica jogada lá no estoque sujou e eles colocaram pra jogar fora aqui dentro tinha um negócio de vidro ó mas é legal pra colocar alguma bebida um refrigerante assim um copo pra segurar pra não escorregar achei legal dá pra colocar também em alguma coisinha de plástico pra colocar no banheiro colocar as escovas aqui olha lacrado gente negócio de barbear é inclusive é de mulher ó pra rapar os pelos da subaca hein gente ó dos cambito enfim da onde tiver pelo novo no pacotinho ó inclusive é caro hein ó 10 dólares vem com 4 5 veio com 5 aqui e esse lençol gente que vocês viram que a gente ficou achando lá primeiro uma parte depois a outra depois achou as fronhas eles jogam assim bem bagunçado mesmo que é pra gente não achar ou pra sujar lá dentro do dumpster eu já dei uma olhada ele tá perfeito ó não rasgaram nada dessa vez só jogaram lá dentro do dumpster ele só sujou essa parte aqui ó mas eu vou jogar lá dentro da máquina pra lavar olha que lindo eu não sei se é acho que é lençol de solteiro esse aqui ó bem bonito eu gostei e o nosso cenário novo vocês gostaram? eu só tô morrendo de calor tô suando aqui já tem essa torneira aqui olha um adaptador pra torneira que vai deixar que deixa a torneira com água rosa ó acho que tem sete tipos de sete cores ó olha os passarinhos lá era esse cigarro aqui ó os passarinhos ó esse massageador pra banho ai que gostoso e toquinhas térmicas olha pra fazer hidratação no cabelo vem os kitzinhos olha vem com três toquinhas essas de de plástico tipo papel alumínio só que não é papel alumínio pra fazer hidratação no cabelo e a escovinha olha dessa marca aqui ó e três capas pra assento de carro tem pros dois bancos da frente e pro banco de trás olha pra proteger isso aqui é legal então tá completo aqui o joguinho esse negócio aqui que eu não entendi muito bem é um negocinho de couro eu acho que aqueles tecidos sei lá que é pra amarrar assim sei lá tipo um top pra mulherada que gosta de usar esses negócios por cima de alguma roupa transparente não consegui identificar e é da Forever 21 eles estavam vendendo ali olha por 3,99 esse negócio um sutiã olha dessa marca não sei que marca é essa mas pelo jeito é bom é bom gente ó tem bojinho um vestido olha só que bonito esse vestido gente olha isso um vestido azul só que eles passaram a navalha aqui atrás então vai ter que costurar ele bem delicadamente porque olha ficou um cortezinho aqui vocês estão vendo antes de jogar fora eles passaram a navalha mas só ali naquele pedacinho tá vendo que só nessa parte aqui aqui quase aqui cortou um pouquinho também mas dá pra arrumar olha só dessa marca aqui ó e quanto que custava 119 dólares esse vestidão aí lógico que lá na 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 Burl eles vendem mais barato porque é um outlet né gente e esse casaquinho aqui da Calvin Klein gente olha bem sujo acho que alguém comprou usou e devolveu usou com a etiqueta e devolveu mas dá pra jogar na máquina que ele vai ficar novinho em folha um casaquinho tipo boleirinho essa camisa aqui de criança manchou com alguma coisa eles jogaram fora mas também tá nova da Náutica um cinto olha mas eu acho que é um cinto um cinto infantil sei lá não é possível gente ou é um cinto infantil é é infantil ou é de uma asiática só pode e esse saleiro e pimenteiro ó será que não tá nenhum quebrado não deixa eu ver não gente não tá quebrado ó saleirinho e pimenteiro novinho olha jogado no lixo demorou mas a gente achou viu nossa senhora eu já tava ficando desanimada olha uma maquiagem essa aqui tá nova não tem nada estragado eu acho que sujo derramou creme em cima da embalagem vocês estão vendo que ela tá novinha e é da Thalia Sodi que é a Thalia aquela que fazia marimar gente então ela tem uma marca de roupa de maquiagem de coisa de cama sabe e essa garrafa aqui ó tumblr ela 10 dólares gente e ela segura quente e frio quente e frio só que tá sem a tampa essa tampa aqui era do outro eu pensei que era dessa não deu certo ó deixa eu tirar aqui não dá certo ela é pequena ó e também temos aqui shampoo e condicionador body glove shower gel é sabonete de banho gente shower gel também e esse aqui já derramou quase tudo ó também acho que é pra lavar o rosto e por último esse funko bonitinho que eu não sei de que personagem é esse então se vocês souberem identificar qual é esse personagem vocês me colocam aí nos comentários gente eu adorei os nossos achados apesar de não ser muito ainda mas aguardem esse foi só o começo foi uma palinha foi uma palinha do que tem por vir por aí eu já explorei vários dumpsters por aqui só preciso encontrar o dia certo pra quem tava com saudade então aí está o nosso vídeo de dumpster não deixa de curtir compartilhar se inscrever se você ainda não é inscrito e nos vemos na próxima aventura se Deus quiser tchau 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 tchau